E como o Flamengo enfrenta o time mais tarde lá no Maracanã? O Flamengo tem libertadores. Hoje o time entra em campo no Maracanã para enfrentar a LDU. Depois da boa estreia contra o San José na Bolívia, o técnico Abel Braga deve repetir a mesma formação da segunda etapa. A mudança é Everton Ribeiro, no lugar de Arrascaeta. No clássico com o Vasco, vários jogadores foram poupados. O duelo contra a LDU vale a liderança do Grupo D.